No dia seguinte, seu aniversário, velho, eu não trouxe presente pra você, mas minha boca tá à disposição. Vou voltar, curte o baile no morro, ela sabe que eu sou do bagulho doido, sim. Zero a dez. Viu, você é incrível. Só quero te ver sentado, que carinho me olhando, chamo o vulgo do malandro, que carinho me olhando, que eu vou te empurrar.